Oi, gente! Hoje a gente vai responder uma tag. Então, separei aqui uma tag bem legal, que é a tag do leitor eclético, que foi criada pela Reniere, do Palavras Radiotivas. Vou deixar o link do vídeo dela aqui. São sete perguntinhas bem rapidinhas que vão falar um pouco sobre o quê? Sobre aquele leitor que não tem um gênero favorito, ou que lê de tudo, que gosta de tudo, mesmo tendo um gênero favorito. E eu acho que eu me encaixo bastante nessa definição, então, bora lá pra gente descobrir com base nas respostas pra essa tag. A primeira pergunta é, opostos favoritos? Livros completamente diferentes, mas favoritados mesmo assim, gente? Pra esse, eu vou falar de dois livros que eu gostei bastante da leitura neste ano. O primeiro foi novembro de 63, do Stephen King. Foi o meu segundo contato com a narrativa do autor. Esse é um livro que a gente vai falar sobre viagem no tempo, então, é uma ficção científica. A gente vai conhecer um professor que ele vive em 2011. E aí, ele vai ali, né, ter contato com o cara que é dono de uma hamburgueria, uma lanchonete. E esse cara vai falar que nos fundos da lanchonete dele tem uma passagem, e que essa passagem leva de volta ao ano de 1958. E o Al, que é o dono dessa lanchonete, ele tem uma ideia ali, que é a de livrar a morte do presidente Kennedy. Então, ele faz uma proposta para o nosso professor, que é o Jack, pra que ele embarque, né, nesta passagem de tempo aí. Fique por lá por seis anos, cinco anos, no caso, por cinco anos, até novembro de 63, que é quando, né, tem um acontecimento com o JF Kennedy, e que ele consiga, enfim, não fazer com que ele não seja assassinado. Então, eu gostei muito da leitura. Foi o meu segundo contato, como eu já falei, com o Stephen King, mas, assim, eu acho que cada livro novo que eu ler dele, eu vou ficar, meu Deus do céu, porque a forma como ele constrói a história, e como ele consegue te colocar dentro da trama, né, e fazer com que você seja parte ativa da trama, é muito legal. Então, essa foi uma leitura muito boa. E um outro livro que eu favoritei, já vai pra um lado mais, do Aiei, que foi o A Última Memória de Flora Banks. E, gente, o que foi essa leitura, né? Eu li ele, acho que em julho ou agosto, e eu amei demais. Esse daqui já é um livro jovem adulto, em que a gente vai conhecer a história da Flora Banks. Ela é uma garota que, devido a uma doença, ela perdeu, né, a memória, ela perdeu a memória recente, então ela só lembra, de fato, até uma determinada idade, que foi quando ela teve essa doença, né, quando essa situação aconteceu. E a Flora, ela perde essa memória de maneira, assim, muito automática. Ela tá vivendo ali um momento, e de repente ela já não lembra mais de nada, e ela volta a ter 10 anos, e na cabeça dela nada do que tava acontecendo ali aconteceu. Então ela vive ali se anotando, ela vive, né, com um caderno pra lembrar quem ela é, pra lembrar as coisas que estão acontecendo com ela. Só que num dia, numa festa, ela beija um menino, e na manhã seguinte ela lembra dela beijar esse menino. Então essa é a única memória que ela guarda. E aí justamente os pais dela embarcaram pra uma viagem, ela vai ficar sozinha em casa com a melhor amiga, e esse menino, ele acabou de se mudar pro outro lado do mundo. E aí ela decide por que não ir atrás dele, já que ele é a única memória que eu tenho, talvez, né, tenha alguma conexão aí. Então ela embarca numa viagem pra ir atrás dele, e a gente vai ver como é que a trama vai se desenvolver a partir desse ponto aí. Então são duas leituras completamente diferentes, e que eu favoritei esse ano, que eu indico demais, eu tenho certeza que vocês vão amar. Segunda, do clássico ao bagaceira. Um livro aclamado, e outro nem tanto assim. Um livro aclamado que eu li, que eu gostei muito esse ano, foi Kindred, da Octavia E. Butler. Eu já falei um monte pra vocês sobre essa história aqui, então eu nem vou me alongar muito nele. Mas assim, é um clássico, é uma ficção científica maravilhosa, a forma como foi desenvolvido. Tudo de bom, assim, é um livro que te prende, ao mesmo tempo que é doloroso, sabe? São muitas coisas acontecendo ali dentro da trama, mas assim, foi uma leitura incrível e que eu indico demais. E um outro que eu li, que já foi pra bagaceira, mas que eu gostei bastante também, foi o Disputo Irresistível, da V. Kelland. E, gente, V. Kelland, perfeita, sem defeitos, nunca errou, né? Rainha dos romances sensuela, hein? E esse foi muito bom, porque a gente vai ter aí um casal que, as empresas em que eles trabalhavam acabaram de se fundir, e os cargos que eles ocupavam vão virar um cargo só. E o outro vai ter que trabalhar em outra empresa, lá no fico do mundo, sabe? Longe pra porra. E daí, o que que acontece? Eles vão, é, meio que disputar pela vaga na cidade em que eles estão, e ambos querem a vaga na cidade. E, enfim, a gente vai ver como é que eles dois vão lidar com isso, e como é que as coisas vão acontecer. Eu gostei bastante dessa leitura também. 3. Leio de tudo, mas tem mais. O gênero literário que predomina na sua estante, e, obviamente, é romance. Romance em todos os aspectos é o que predomina na minha estante. Romance de época, romance contemporâneo, romance sensuelen, romance new edit, romance young edit, é o que mais tem aqui, então, o que predomina, de fato, é romance. Romance clássico, ai, gente, a rainha do romance, né? Me respeito. 4. Já li de tudo, mas falta esse. Um gênero literário que você ainda não leu, mas que quer muito começar a ler. Eu não lembro, na minha cabeça, de nenhum gênero literário que eu não li. Eu acho que eu já li de tudo. Mas um que eu leio muito pouco é terror, e que eu quero ler mais, assim. Eu acho que eu li uns 3 livros de terror, e eu gostei bastante. Mas, assim, nunca é uma primeira opção, sabe? Nunca é uma coisa que eu vou de cara e falo, ai, quero muito ler este livro, assim. Tipo, é sempre uma outra opção. Então, terror é um gênero que eu quero me aventurar mais. 5. Amo e odeio. Um livro queridinho, mas que tem alguma característica que para você foi desagradável. Pra isso, eu não escolhi um livro específico. Eu escolhi um gênero, que é o romance sensuelen. Que é um gênero que eu gosto bastante, mas que tem algumas características que eu acho, assim, um tanto quanto desagradáveis. Que eu sinto que estão sendo modificadas, né, nos romances atuais, mas que eu ainda sinto que pedem muito por isso, e as autoras acabam entregando bastante disso, porque é o que o povo quer. Como, por exemplo, finais com as mocinhas jovens e grávidas. Eu fico amado, não tá muito, assim, nos tempos modernos, né? A menina de 19 anos não tá ficando grávida e felizinha. Nem as de 20, nem as de 25. Assim, tá demorando um pouco mais. Então, eu acho que isso me pega um pouquinho. A objetificação também, assim, no sentido mais feminino, né? Da forma como os caras falam com as mulheres, como olham as mulheres. No começo, ali, de que tem aquelas... Eles tinham aquelas mil e uma mulheres descartáveis, e agora ele encontrou o amor da vida dele. Que, tipo, eu acho que poderia ser falado de uma maneira mais bem colocada, e que valorizasse mais as mulheres. Então, é isso aí que eu tenho essas problemáticas nos romances sensuéis. Seis, de tudo um pouco. Um livro de um gênero predominante, mas que tem pitadas de outros gêneros na história. E aí eu vou voltar também pra novembro de 63, do Stephen King, porque foi uma surpresa pra mim. Por isso que eu vou colocar esse livro aqui, que é o fato de que, apesar de ser uma ficção científica, e que eu fosse estar esperando um livro que tivesse muito de política, né? Dessa parte de viagem, e que tem, realmente, dessa ideia da ficção científica, da gente tentar entender como é que a viagem acontece, se outras pessoas já viajaram, enfim. Entender toda a mística ali da parte da viagem no tempo, ele... Essa parte da história, ela é muito esquecida por baixo do romance que vai acontecer, sabe? O nosso protagonista, ele vai acabar conhecendo uma pessoa, e ele vai se envolver com essa pessoa. E eu acho que essa parte do romance, ela sobrepõe muito das outras questões da história. Então, eu acho que foi uma coisa que eu não tava esperando, que eu achei muito legal. Então, teve toques aí de outras coisas. E tem um toquezinho, assim, uma pitadinha de um medinho, sabe? Mas, assim, não é grande coisa, não. Sete. A Tibior da Farofa. A meta literária do leitor eclédico. Suas próximas leituras de livros diferentes. Não são exatamente próximas leituras, mas, assim, são leituras que eu vou fazer muito em breve. Uma, inclusive, eu estou fazendo, que está aqui, Recursão. É uma ficção científica. Comecei hoje, ainda estou na página 30, mas já estou gostando bastante. Um outro livro que está na minha meta para o ano que vem é Duna. Duna e, assim, então, né, gente? É uma fantasia e eu estou bem curiosa. É uma série imensa, então, tá aí, né? Mistborn também, que eu comprei os e-books aí para ler, porque, né, falaram que é incrível. Também é uma fantasia. E aí, ano que vem, eu quero ver se eu releio alguma coisa de Jane Austen também ou se eu, enfim, dou uma chance segunda para o Morro dos Ventos Vivantes. Então, bem eclética, bem garota, sim, né? Fora todos os romances que estão aqui na minha lista para as férias, porque eu compro várias sagas, assim, várias séries de romance bem fofinho para ler nas férias. Então, tem alguns aqui na minha lista também. E essa foi a tag do leitor eclético. Vou deixar as perguntas aqui para vocês no box de informações e aproveita para responder ela aqui nos comentários. Bora continuar essa conversa por lá. Se você gostou das minhas respostas, clica aí no joinha. Se você tem algum comentário, se você já leu algum desses livros, se você também é um leitor eclético e já pensa como eu, vamos conversar aqui nos comentários também. clica aí no joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações, assim, tudo que eu posto que você recebe aí em primeira mão. Eu te espero no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau.